Bom dia, boa tarde, noite, pessoas, ouvintes, qualquer uma coisa do meu gênero, sou o Yokai, mais um vídeo aqui no canal Relatório da Vida. O vídeo agora é um FD, FD de temporada, temporada que a gente faz quando acaba a temporada de Spring, falando da temporada de primavera de 2021, que acabou agora né, os animes eu acho que eu acabei quase todos, falta um ou outro só. Tem alguns from Leftover que vão continuar na próxima, então a gente fala até onde viu né, pra falar os que eu vi, o que eu achei, qual eu gostei, o que eu não gostei, enfim essas coisas. E falando a verdade, essa temporada me engrandeceu bastante, eu adorei. Uma temporada que mesmo os animes medianos eu tive um carisma, eu tive um afeto, eu fui afetado por eles, mesmo eles sendo ruins às vezes em algumas coisas, eu achei bacana. Essa temporada em si foi boa, muito boa, na verdade sim, boa até demais em certo sentido. E teve um anime que eu vou falar, eu tenho que fazer uma review dele, mas eu tô sofrendo pra fazer porque eu vou ter que ver de novo. E já fala que conforme eu falar dos animes em geral, que é um anime que foi o destaque pra mim, é uma coisa que é só minha, talvez. Porque pegou em mim, pegou mesmo, e o conceito do anime eu adoro. Eu vou ter que fazer isso mesmo, talvez eu faça uma sequência de vídeos, eu não sei. Porque eu adorei a estrutura do como se desenvolveu esse conceito e as possibilidades filosóficas do negócio. E vamos lá, vou gravar a tela pra vocês e vamos juntos ver os animes dessa temporada de primavera no Japão. Quais eu vi, que eu achei, que eu não vi, os que eu não vi, os que eu não vi, os que eu gostei, as coisas todas que eu faço aqui uma vez por temporada. Começando por Boku no Hero 5ª temporada, 5ª sessão. Bom, Boku no Hero teve mais arco de treinamento nessa sessão, foi um arco de desenvolvimento mais do backstory, ele vai continuar na próxima, eu acho. E aprofundamento do nosso protagonista, que eu esqueci o nome agora, Deku, Deku, aprofundamento do Deku. E algumas coisinhas a mais. Essa temporada foi mediana, não chegou a ser boa, não teve nenhum grande vilão, nenhum grande conflito. Enfim, foi uma coisa a mais de, vamos aprofundar o background da história. Foi bom, foi bom. Eu achei, foi tipo um arco de treinamento na verdade, é o arco de desenvolvimento e a apresentação da habilidade do Deku, que é a Pelona. Porque ele agora ganhou a habilidade de outros 6 ou 7 herdeiros do poder do Anforal. Não, é o contrário. É o Foran. Não, é o Anforal mesmo. O Anforal, ele ganhou o poder de todos os outros usuários. Lentamente, ele vai desenvolver isso. Então, tá meio que migrando pro arco final, né? Pros momentos finais, pros grandes clímax de Boku no Hero Academia. O mangá, não sei como tá. Então, o anime, válido. Segura o apeteca. Bacaninha. Mas nada de surpreendente. É um bom shonen. Né? Kiki Wosoro. Um anime que teve alguns episódios forçados. E mal... Assim, a narrativa. O enredo. Assim, nauseante. Forçado mesmo. Principalmente o penúltimo. Eu não vi o último ainda. Se não me engano, eu tô no penúltimo. Mas... Que mal estar, cara. Em geral, o anime funciona. Minha boca não é 8. Mas eu não dou nota pra anime. Mas eu não acharia um 8 se desse nota pra anime. Mas... Eu gosto do protagonista. Eu acho legal a postura dele de... Abrir a sua casa pra um estranho. Eu tenho muita dó da menina que teve que se vender. Que foi usada. E os outros personagens circundantes. Circundantes que fazem os outros protagonistas. Os antagonistas não. Os quadriuvantes. Os quadriuvantes do negócio. O amigo dele. As mulheres que gostam dele. Ele não desenvolveu nada. Assim, não desenvolveu relação. Não desenvolveu atenção. Ficou nesse... Morno. Ficou morno, sabe? Não desenvolveu porcaria nenhuma. Então, só desenvolveu o arco dele com a agregada dele. Que eu não lembro o nome mais. A agregada dele. Tudo bem. Ele é o Yoshida. Yoshida. E a agregada é Asayo. Tem os nomes aqui. Eu tô só lendo, né? Sou um tosco. Não tô lendo. Então, o Yoshida e Asayo. Foi o arco central. O resto circundante. Ficou tudo meio largado. Eu não vi o último episódio ainda. Mas eu achei complicado. Então, é um anime funcional. Vai. Mais ou menos. Como o Dezuga, a animação tá horrível. A animação das batalhas, até da aranha, estavam horríveis. Então, desmonto o anime. Porque a produção comeu bola. Vacilou. Como o Dezuga, é divertido. Mas... O que segura o anime é a aranha. É a protagonista. É a... Nem sei o nome dela também. Não tá aqui. Aranha. A protagonista segura o anime nas costas. A dubladora segura o anime nas costas. A dubladora da protagonista é muito divertida. Parte dos humanos e o grande plot do negócio, quando ele começa a ficar grandioso, é mal feita. Mas não é ruim. É mal feito. É mal feito ao ponto de não valer a pena. Então, fica tudo na aranha mesmo. Fica tudo na nossa protagonista que eu não lembro. E... O que eu posso dizer esse anime? É... Bom, eu gosto da dinâmica de RPG dele. Eu já fiz um vídeo dele. Eu adoro como ele usa as habilidades. As habilidades. Os personagens, no caso, usando os seus poderes. É interessante. Fica meia boca depois, porque... A parte dos humanos fica do reino, do colapso do reino, dos heróis. E aí, o anime decai muito. Então, é um anime muito complicado. Ele é mal feito. Mas ele tem potencial. Então, a novel deve ser boa. Então, o anime é mal feito. Por N motivos. Então, como Deus do lugar, paciência, né? Sekai Mahou, eu não vi. Nem a primeira, nem essa aqui. Que é a segunda sessão. Então, eu não posso falar. Deve ser um pouco eti. Um pouco divertido. Mas eu não conheço. Tokyo Revengers é o anime temporal, né? A... A premissa dele é legal. O drama, eu acho um tanto chato. Na verdade, eu acho Takemichi irritante. Muito frouxo. Mas tudo bem. E faz sentido. Eu acho que... O anime, ele não funciona no sentido grandioso. Ele é um anime mais de passatempo. Ele não é um anime que marca muito. Mas ele tem um carisma. E funciona. E alguns personagens secundários engrandecem. Tipo os gangsters, né? Os membros da Tokyo Manji. Então, o anime mais ou menos. O visual é bonito. Eu gosto da estética. A estética delinquente é legal. Eu gosto da estética delinquente. A namorada do Takemichi é um amor de pessoa. As mulheres nesse anime são legais pra caramba, em geral. Agora tem um pouco, né? São duas ou três. Ela é a outra. São bacanas. Mas, enfim. Tokyo Revengers é um anime meia boca. Um drama interessante. Com uma premissa legal. Como o tempo é utilizado ali. Depois que ele muda o futuro. Ele muda todos os eventos. Enfim. A circunstância segura o anime. A circunstância é o plot do negócio. E o Takemichi não segura muitas pontas. Mas vai indo aqui e ali. A gente vai engolindo e vai entretendo. Então, tudo bem. O Metsu Nanata E. Ele é um anime de chutar o saco, né? Ele gosta de maltratar. Ele mata os personagens depois de fazer a gente amar os personagens. Então, dá raiva, dá dó, dá melancolia. O cenário, ele... O anime em si. O anime em si. Eu acho que o material base é melhor. Mas o anime em si, ele me dá uma raivinha. Ele não me conecta. Não me... Enfim. Um pouquinho só, ele me dá uma raiva. Porque eu acho uma adaptação um pouco... A atmosfera do negócio não funciona. Eu não falei de One Piece, mas eu tô acompanhando One Piece. One Piece tá legal pra caralho. O arco do... Do... Do Oden foi genial. Foi muito bom. Engrandeceu muito a saga de... De... Eles estão em... Ah... Eles estão em... Eles estão em... Ah, esqueci o nome do arco. Ah... Ah, caralho. Esqueci o nome. Pera aí. Vou lembrar. Vou lembrar. Vou lembrar. É verie. E o arco do japonês. Caraca, me deu branco. Esquece. Vamos pra frente. Foi bacana. Tá divertido. Uma pista legal. Bola pra frente. O Metsu Nanatae. Então, o anime, o ritmo do anime. Como ele leva... Enfim... Os eventos. A cadência de eventos. Me irritou um pouco a narrativa. Me irritou um pouco. É um bom anime. Os ápices de drama. Os ápices de sacrifício. São trágicos e dolorosos. É irritante. Mas no sentido positivo. E eu gosto. Eu acho que a obra de Genal é melhor. Mas a adaptação... A abertura é matar pau. A abertura, Pink Blood. O Tadda Rikaru é tipo... Lou. Foda. Muito bom. Então, o Metsu Nanatae é um dos grandes animes da temporada. Pelas circunstâncias grandiosas do cenário. E por conseguir dar desfechos dramáticos muito bons. Então, um dos grandes coisas. E Genal de Nagatoro-san. Um bom anime também. Mediano. Humor mediano. Um ente mediano. A relação dela com o senpai dela é divertidinha. A Nagatoro é divertidinha. O amor dela pelo senpai é divertidinha. Mas é anime pra passar o tempo. É um tanto ofensivo. A primeira episódio dá nojo. Porque é bullying. Aquilo ali é opressão mesmo. É tipo abuso. É extremamente abusivo. E eu acho complicado. Então... Mas eu fui. Segurei o tranco. Fui vendo. Tudo bem. Dá pra segurar. Porque acaba se tornando uma relação bonitinha. Mas ainda é agressivo. Ainda é abusivo. E eu ainda tenho um pé atrás. Mas... Bola pra frente. Foi legal. Nagatoro-san também. Sentou em eu dropei no primeiro episódio. Acho que é o mesmo cara que fez... Sei lá. Sei lá. Acho que é Konosuba. Não sei. Mas... Eu vi que era muito eti. Muito pra comédia. Eu falei. Ah. Tem muito anime pra ver. Vou dropar esse negócio. Porque não dá. Pode ser que seja bom. Ou mediano também. Aquelas histórias pra encher linguiça. Pra entreter. Mas eu acabei não vendo. Tensuraniki. É só um slice of life do nosso protagonista slime. E é bom. É bom. É bem legal. Na verdade chega a ser até mais interessante do que a série principal. Às vezes. Porque o humor dele é muito bem feito. É bem divertido mesmo esse Tensuraniki. Que é episódios grandes né. Não pensei que fosse episódios curtos. Mas foram episódios de 24 minutos. Mas foi uma boa temporada Tensuraniki. Foi um anime de humor leve. Slice of life. Agradável. É bem encaixado. As piadas são boas. Então parabéns. Bom anime. Bom anime mesmo. Slime. Taoshi T300. Eu vi alguns episódios. Acho que uns 3. Vi que o anime não ia pro lugar nenhum. Que era mais anime de se divertir. De fazer um núcleo ali em volta da grande e poderosa maga. Que reencarnou. Porque é um Sekai. Falei. Ah. Não vale a pena. Tem muito anime. Vou deixar esse pescanteio. Acho que fiz uma boa escolha. Não é um anime que vale muito a pena ver. No sentido amplo espectro. Mas pra NTT. NTT é bem interessante. Acho que deve ser bom. Mas. Não a longo prazo. Fumetsu. H6. Ótimo drama. Ótima condução. Ótimo desenvolvimento de personagens. Até onde eles eram desenvolvidos. Porque eles morriam. É. Ótimo cenário. O cenário é legal. É instigante. H6 é um dos grandes animes. Eu acho que ficou melhor do que Fumetsu em geral. Eu achei melhor do que Fumetsu. H6 realmente me pegou. Assim. O final. O desfecho. O desenvolvimento. A tragédia. A determinação. É um negócio bem. Meio abandonado. É trágico mesmo. Os protagonistas. Eles chegam num ponto. Eles abandonam o futuro. Mas ao mesmo tempo. Eles abraçam o futuro. É muito interessante. Eles abraçam. A sua própria. Efemeridade. A sua tragédia. Eles são escravos. Eles não lutam contra a república. Tem os esquemas políticos. Que fazem contra eles. E o esquema de expandir o cenário. Que quando expandir o cenário. Vai ficar interessante. Vai continuar na mesma vibe. Então é um anime que eu recomendo. Eu reconheço o anime. Eu acho um dos grandes animes da temporada. E gostei bastante desse anime. E Tziki tem uma boa dinâmica de tragédia. Uma boa dinâmica de fazer você sentir o anime. O anime é bem feito. É a história sonora. O amadurecimento da protagonista. Que é... Não lembro o nome dela agora. Lizzie. Alguma coisa assim. É bem legal mesmo. Mar Machi Teiru Makano. Eu não estou vendo. Então essa aqui já é continuação. Ou não era continuação. Não sei. Não estou vendo. Não vi. É a segunda mesmo. Então eu não vi. Não sei. Não opino mais. Parece um bom humor. Parece divertido. Mas eu nunca vi. Eu acho que eu nem dei chance para o primeiro episódio dele. Se dei eu dropei rápido. Parece legalzinho. Que eu com a Xinka for RPG. Eu acho que eu nem vi esse anime, cara. Eu acho que eu tive preconceito com ele. Não sei. Se eu vi eu não lembro. Se eu não lembro, provavelmente foi uma dropada assim, violenta. Porque, não sei. Na Natsune Taizai eu não estou conseguindo ver. Porque não estou fazendo legenda em inglês. E não estou traduzindo para português. Travou. Mas até onde estava, eu estava naquele mesmo esquema. Na Natsune Taizai. Meia boca. Blá, blá, blá. Na Natsune Taizai. Mesma coisa sempre. A animação meio tosca. Uma história razoável. É um anime legal. É um shonen legal. Mas não é um shonen foda. É só um shonen mais ou menos. Nível de, não sei. Vou fazer uma comparação grosseira aqui. Talvez. Do Nitsune. Do Dr. Stoney. Talvez. Mas um pouquinho pior na animação. Não empolga muito. É legal. É tipo, tem muito otaku criança. Eu sinto muito se você é um adolescente. Mas não é muito minha vibe. Mas tem muita pessoa que veio junto a Natsune Taizai. Tipo, que nem eu vim a Naruto. Então acompanha a Natsune Taizai. É foda a Natsune Taizai. Eu acho o Natsune Taizai bem furado. Mas tudo bem. Seguindo em frente. Vive. O anime que foi muito inflado. Esse anime que ele é super estimado. Super estimado positivamente. Eu acho ele mais fraco do que ele é. Em plot. Em animação é lindo. As músicas vão. Não engrandecem tanto o anime. Mas ele tem um monte de furo, cara. O furo central do anime. A motivação da IA. Das IAs. Em se rebelar. Furado pra caralho. O plot em geral. Dela voltar no tempo. E mexer nas coisas. E depois não dar em nada. E depois fazer de novo. E dar em alguma coisa. O desfecho de música dela. Pra ela conseguir criar um coração. Aliás. O coração em Vive. A resposta da Vive. Acontece em um outro anime. O anime. Chamado Aria. Aria. A temporada do original. Aria de original não. A última temporada de Aria. Eu não lembro qual é. Tem dois episódios lá. Depois do animation. Depois tem um outro. Depois. Uma delas lá. A Athena. A mestra. A Athena. A mestra da menininha lá. Da Alice. A Athena falando pra Alice. O que. Como se descobre o coração da música. Era a resposta da Vive. Tá no outro anime. A resposta dela tá no outro anime. E essa resposta não é feita em Vive. Vive fica muito no. É. Tô de luzes. Tô de luzes. Tô de luzes. É um anime neon. É um anime que você tem que comprar o anime. E ir na emoção. Porque o plot dele é furado. E ele é dramático. E o drama dele. Ou você compra ele com o coração. O seu coração. E acredita no anime. Ou o anime se mostra. Um castelo de cartas. E o anime ele é bom. A animação é boa. Os conflitos. Alguns arcos. Eu não gostei. Os arcos até que funcionam. O panorama geral ali. Até que funciona. Alguns personagens até que funcionam. Só que Vive é mediano. Ele não é um anime grandioso. Ele foi um anime inflado. Tem gente que tá falando que ele é o melhor original da temporada. Nem ferrando. Nem ferrando assim. Vive é divertido. Ele é esteticamente bonito pra caramba. Mas ele não é o melhor. Tem dois originais. Que ganham dele. Eu pelo menos na minha opinião acho. Claramente a minha opinião. Já chegamos neles daqui a pouco. Seijonamarioku. Eu dropei depois de um ou dois episódios. Achei um anime forçado. É muito chatinho. Não ia pra muito lugar. Tá meio perdido o anime. Eu falei. Ah não vou ver não. Tem outras coisas pra ver. Talvez eu tentei algumas coisas boas nesse anime. Eu tô tendo preconceito em Seijonam alguma coisa. Mas perdão. Posso bober a minha. Não vi. Eu até fiquei curioso com ele. Mas eu não cheguei a baixar. Vacilo. Eu realmente fiquei curioso com a Nino. Mas não baixei. Então não posso falar muita coisa. O Boruto tá no marco razoável. A cara. Aqueles esquemas ali. Os personagens secundários interessantes. Tá funcionando. Tá legalzinho o Boruto. Melhorou um pouquinho. Mas ainda é Boruto. Infelizmente ainda é um filler de Naruto. Uma grande coisa. Shaman King. Shaman King tá fraco. O plot de Shaman King não é o problema. O problema é a condução. Eu acho a condução desse anime um tédio. Esse anime me entendia. Ele não me engaja. Ele não me compra. Eu dei o mangá inteiro. Mas o mangá é legal. Mas esse anime aqui. Eu não vi o primeiro anime. Tô vendo essa adaptação. Ela é uma adaptação muito morna. Muito morna. Em alguns momentos. Mas em geral. O Shaman King é muito de entreter também. É um shunenzinho básico. É um semelhante ananássio no Taizai. Infelizmente. Então o Shaman King tá divertidinho só. Quarto Yaba é um bom anime cara. Só que eu dropei. Eu dropei não porque ele é um mau anime. Mas porque ele é previsível. E ele pode ser interessante em alguns pontos. Eu não fiquei com raiva no plot dele. Igual outras pessoas ficaram. Achei até paciência. Anime. Anime faz escrutice mesmo. Falei que. Ah tudo bem. Vou aceitar. Aí eu falei. Vou ver alguns episódios. Vou acompanhar por um tempo. Mas. Tinha outras coisas pra ver. Acabei droppando. Então. Quarto Yobu Ni Wa Kimochi Warui. Eu não terminei. Então não sei se o anime é bom de verdade. No fim das contas. Não sei se ele recupera. Mas eu acho que ele é meio que. A mesma coisa de sempre. Então. É só pra entreter também. Eden Zero me surpreendeu. Cara. É interessante mesmo. Eden Zero foi um shonen. Carismático. E o cara que fez Fire Tale. Que tá fazendo Eden Zero. Ele tem essa manha de fazer um anime carismático. Ele não é épico que nem Fire Tale. É uma história de aventura. O protagonista começou a ficar interessante. A Rebeca. Que a sua sidekick é legalzinha. O Rappi tá ali seguro nas pontas. Como sempre segura. Então o anime ele funciona. Tá no nível de Boku no Hero Academy. Nessa temporada. Tá funcionando bem Eden Zero. Eden Zero é legal. Ele não é um Fire Tale. E eu acho que Fire Tale também não é grande coisa. Mas no sentido de amplitude mesmo. Mas ele é... Ele é inferior a Fire Tale em geral. No sentido de amplitude total né. Logicamente o Fire Tale toma um monte de falha. Toma um monte de fraqueza. E as pessoas gostam de falar mal das coisas assim. Mas Eden Zero é divertido. Então eu não posso criticar muito. Zombieland Saga Revenge. Foi ótimo. Foi muito bom. Foi bacana mesmo. Fez arco dos personagens. Aprofundou a explicação do cenário. A explicação dos zumbis. A explicação das coisas que não dá pra explicar. Porque é um anime que não tem que explicar coisas. É um anime surreal né. Aqueles animes feitos pra ser piada pronta. E não tem que fazer nada grandioso. Mas ele é um original. Ele é um dos originais. Que é a melhor que vive. E essa temporada foi muito boa. Foi uma ascensão das garotas. Desenvolvimento de personagem. Dramas. Foi bem construída. Tem nexo causal. Tem nexo de relação. Tem aprofundamento dos mais diversos. Foi bem animado em geral. Zombieland Saga. Entendeu? É um anime melhor que vive. Só pra dizer. Como a segunda temporada não é válida. Tudo bem. Se não quer deixar válida. Tudo bem. Mas... O anime é redondo. E o fim dele é surreal. O fim dele é divertidíssimo. É um pé no saco. Um chute no saco. Mas o anime é isso. O anime é... São zumbis. Idols zumbis. Entendeu? E as músicas funcionam. O 3D toscão funciona. O anime é agradável. As protagonistas. As protagonistas. As... As... As idols. Funcionam. E o que leva nas costas o anime no humor. É o... O cara que eu esqueci o nome agora. Que é o... É... Eu fiz até um vídeo especial desse anime. Só por causa dele. E eu esqueci o nome dele. Meu memória é uma bosta. Que levou o anime nas costas no humor. Ele é ótimo. Eu adoro ele. E a Taeya-chan também é muito legal. É ótimo. Eu adoro ela também. Por te baixo que eu devia estar vendo. Ah! Eu... Parei de ver por causa do Fonsuber. Dizem que tá maravilhoso. Eu não duvido. A obra original é maravilhosa. Se a adaptação tiver próxima à obra original. Vai ser maravilhoso. Vai ser um grande Slice of Life. Dramático. Da vez. Então provavelmente eu não vi. Mas eu dou o troféu pra ele mesmo sem ver. Por te baixo que ganha o troféu de drama da vez. Slice of Life. Porque eu conheço o mangá. Da temporada. E vai de graça mesmo. Vai de graça pro Turcê Basque. Eu não tô nem aí. Eu fiz o share quando eu tenho que chegar. Eu tô no finzinho da temporada anterior. Nem vi os três episódios dessa temporada. E nem a anterior eu terminei. Tô no 20 da anterior. Então eu tenho chão ainda pra chegar. Mas um dia eu chego. Um dia eu chego. Então o Furcê Basics é mata pau. Megalobox. Noma de... Noma de Megalobox 2. Foi bem até a metade. Depois o vilão se mostrou. O Antagônio se mostrou como um nada. É um vilão forçadão. Bem forçadão. O arco do nosso protagonista. O Joey. Fecha. Mas... Não fecha no máximo o ápice. A luta final. Eles foram mais pro drama do que pro Seinem. Ou pro Shonen. Isso foi um defeito. Eles podiam ter sido drama Seinem. Eles acabaram focando em drama Slice of Life. Matou o anime. O fim do anime deu uma quebrada assim. Violenta. O arco do Tiff foi bonito. O arco da decadência do Joey foi interessante. A reascensão do Joey foi interessante. Então é um anime mediano. Equivalente. Ou talvez um pouquinho inferior a sua primeira temporada. Uma continuação que não precisava continuar. Infelizmente. Mas ela foi efetivada. É um tanto nostálgico. A animação tem um altos e baixos. A trilha sonora é linda. A espanhol. A caracterização latina do anime. Matou a pau. A metáfora do colibre. Que é o passarinho beija-flor. Genial. Muito bom. O mexicano lá. O oponente dele final. Na luta final. Bacana. Mas o anime não teve tempo suficiente para desenvolver tudo. O anime faltou episódio. Ele precisava de mais episódio. E ele não desenvolveu direito. E ficou com... Melodromático demais. Ficou melodromático demais. Então ele perde ponto por isso. Entretanto. É um bom anime. O desfecho dele não é grande coisa. O modo como o Joey reata. A relação dele com os órfãos ali. E com a academia. É mais ou menos. Infelizmente não está no ápice. Mas é um anime razoável. Megalobox. Tudo bem. Está aí no meio da roda. Shadowhouse. Ah. Aliás. Ele não é um anime de boxe. Ele é um anime dramático. Ele não é de boxe. Porque o boxe aqui. Nessa temporada. Foi praticamente. Terciário. Então esquece. Não é um anime de boxe. Shadowhouse. Isso aqui é bom. Shadowhouse. Tem. Aquele. Aquela ponta da fantasia. Que engrandece qualquer coisa. Muito interessante. Muito bem feito. Muito bem conduzido. Os personagens muito bem. A dinâmica dos personagens. São muito interessantes. As sombras. Quanto. Os marionetes. As bonecas. Que tem nome no caso. Mas são as bonecas e as sombras. O suspense. O desvelar. De como funciona a dinâmica das sombras. Como funciona o poder delas. Delas serem entidades. Tipo. Sem corpo. E que. Se torna uma mimesi. Um. Doppleganger. De um corpo humano. O como eles controlam os humanos. O como eles escravizam os humanos. Esse anime é da hora. Shadowhouse. Matou a pau. Muito bom. Interacionário. Muito boa. A animação razoável. Bem competente. O fluxo dos eventos. Os arcos. Muito interessantes. A protagonista. Temeliko. E a Kate. Com uma relação ótima. Shadowhouse. Parabéns. Bacana mesmo. Bacana pra caramba. Yukoko no Moriachi. Segundo corpo. Praco. Bem fraco. Bem forçado. Bem tosco. Funciona. Mas não é mais tipo de anime. O Sherlock aqui. Tá piegas assim. O Sherlock é muito mais genial que esse Sherlock. Eles não adaptaram a genialidade do Sherlock aqui. O Moriachi. E a família dele. E o desfecho do arco. Bem. Sei lá. Dramático. E maniqueísta. É tipo. Precisa de alguém melhor pra conduzir esse tipo de narrativa. Eu não sei como é que é o mangá. Mas se for igual isso. O mangá também é fraco. De um modo ou de outro. O anime é mediano. Funciona. Os arcos de investigação são porcaria. O modo como as investigações se conduzidas são bem porcaria. O suspense. Tudo é bem mediano. É um anime passatempo. Moriachi. Segunda temporada. Continua a mesma coisa da primeira. É branco e preto. É estranho. Alguns personagens. Os arcos deles são horríveis. É tudo meio estranho. Moriachi é complicado. Então não vou falar bem. Perdão pra quem gosta. Mas não é meu tipo de anime. Perdão mesmo. Mas sério. Eu acho fraco pra caramba. Mars Red. Mars Red me surpreendeu. Ele é um rei do furado. No sentido de dinâmica de narrativa. A narrativa ela é frágil. Mas a apresentação em tela. A apresentação dramática do anime. É boa. Isso aqui é uma apresentação dramática de qualidade. A dramaticidade leva o anime nas costas. Você gosta dos personagens. A parte dos vampiros ali do cenário geral. É mais ou menos. Mas a dramaticidade leva o anime nas costas. E é bom. É bom. O desfecho é muito bom. O final desse anime é muito bom. É um ótimo final. É muito bonito. É muito bonito. O último episódio é muito bom. E ele tem toda uma teatralidade. A teatralidade disso é incrível. Ele parece de fato uma peça de teatro. Em parte. É uma peça trágica de teatro. É um bom anime. O vilão. Esquece. Aquele vampiro vilão lá. Ficou algumas pontas soltas no anime. Ficou. Tipo o general. Ficou meio abandonado. O grande general. Uma outra coisa que ficou abandonado. É o vilão final lá. Que se não me engano. Ele queimou. Ele morreu. Porque ele foi... Enfim. Eu não lembro o que aconteceu com ele. Mas ele morre. Ele morre. E os protagonistas são interessantes. A densidade do cara que é o general ali. Que comanda a tropa de vampiros inicialmente. O vilão preto. O cara que perde a... Ele perde a esposa. A futura esposa. Quando é na esposa é a noiva. Ele perde a noiva. É muito legal. A dinâmica dos vampiros. A personalidade dos vampiros. A tragédia dos vampiros. É um bom anime de vampiro. É um bom anime de vampiro. E é um bom drama. Eu gostei bastante de Mars Red. Logicamente é um anime que em amplo espectro. Não é grande coisa. Principalmente animação. E amplitude geral. Mas é um anime respeitável. Ele é respeitável. Entendeu? Ele consegue segurar a peteca. Coisa que Megalobox não faz. Ele segura a peteca. Coisa que Moriart não faz. Então o anime ele segura a peteca. E tem um desfecho muito interessante. E é legal. Por isso que ele engrandece. Machiro no Oto eu já dropei no primeiro episódio. Eu achei o anime meia boca meia boca. Qualquer coisa com qualquer coisa. Pode ser interessante. Eu não achei grande coisa mesmo. Eu realmente pensei que pudesse ser bom. Mas eu achei o anime bem bobo. E aí eu larguei mão. Super Cub. Super Cub eu gosto. Tem que entender uma coisa. Super Cub é um anime propaganda. Entendendo isso. Você entende o quão bem feito ele é como propaganda. E o quão bem feito ele é como anime. Ele é bom nas duas coisas. Ele é um ótimo anime propaganda. É marketing na tua cara. Mas é legal. É forçado algumas vezes. Tem que falar a verdade. Algumas vezes dá um pouco de raiva. É forçado. Porque ele fica fazendo uma espécie de... Sei lá. Idolatrando a marca. Idolatrando as Cubs. Entretanto. O título do anime é Super Cub. Então. Ele foi feito para fazer isso. Então você não pode ficar tão bravo com ele. Para idolatrar as Cubs. E aí o ponto central. Entretanto. A parte humana do negócio. O desenvolvimento de personagens. Os arcos dos personagens. E os arcos das motos. É muito bom. Tirando uma coisinha aqui. Uma coisinha ali. É muito bom. Tem um episódio. Que ele está tentando subir um monte e fugir. Capotando aquele monte e fugir. E aquele episódio é tenso. E o episódio... E a protagonista central. É genial. Eu adoro a protagonista. Nem lembro o nome dela. Kaguma. Pode ser. Kaguma. Ela é muito foda. Puta personalidade. Ela é tipo uma vozinha. Rancorosa. Uma vozinha rabugenta. Que é um amor de pessoa. E rabugenta pra cacete. Mas o meu tempo é cheio de trauma. É cheio de... Ela não tem paz e tal. E ela se engrandece junto a Cub. E vira um ser humano. Ela floresce junto a Cub. E ela amadurece. E a Cub engrandece. E ela agrandece a Cub. E tem todos os arcos. E é muito bom. É muito bom. Super Cub é muito bom. Ele é um light novel. Não é original. Mas ele é muito bom. Eu adorei. Esse é o anime. A animação peca alguma coisa. Aqui e ali e tal. Acontece. Mas respeitável. O anime é respeitável. Segura a peteca até o fim também. Seven Knight Revolution. Eu achei genérico. E acho que eu dropei no primeiro episódio também. E não vi. Então não posso falar nada. Mas eu acho que não é bom não. Acho que deve ser meia boca. S-S-S-Dainazenon. S-S-S-S. Faltou um S. Dainazenon. Eu sempre falo errado. Dainazenon. Bacaninha. Eu acho inferior ao Gridman. Ao S-S-S-S Gridman. Eu acho inferior. Mas eu respeito. Respeito o Dainazenon. Tem alguns arcos que são melhores do que outros. Perdão. Já está longo o vídeo. Mas não é grande coisa. Os Kajus não são grande coisa. Os arcos dos personagens não são grande coisa. Só tem um arco que é bom. Que é o da menina. Que é realmente desenvolvido. O Yomogi é bem neutro mesmo. E é um anime passatempo. Mas é divertido. É um anime divertido. Mas ele é um original meia boca. Não é tão grandioso. Shumetsu Carbari. Aquele anime de esporte estranho de luta. Num vídeo. De um episódio eu dropei porque achei genérico. Então eu posso falar muita coisa. Espero que seja bom. Mas eu achei que não ia ser bom não. Joran. The Princess of Snow and Blood. Esse anime aqui é um anime contraditório. Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é um anime controverso. Ele é bom porque ele sabe fazer um desfecho dramático interessante. Ele é ruim porque o desfecho dramático é furado. Ele é bom porque ele consegue fazer quebras de clímax e anticlímax interessantes. Ele é ruim porque esses clímax e anticlímax levam a um desfecho trágico desnecessário. O fim dele eu considero bom. Mas ruim ao mesmo tempo. É bom porque não faz sentido. É ruim porque não faz sentido. É bom porque dá um gosto que funciona com a atmosfera do anime. O anime ele é decadente. Então esse anime aqui eu acho complicado. Eu gosto da arte dele. Mas a arte dele é só estética. Não serve pra muita coisa. Eu gosto do desenvolvimento da tribo. Dos personagens. Eu gosto do desenvolvimento de fundo dele. Que é o Tokugawa. Eu gosto do Tokugawa aqui. Eu gosto da decadência do Império Tokugawa. Eu até gosto da inteligência. Do pelotão de eliminação. Pelotão ninja ali. Pelotão da... Digamos a MI6. Do Tokugawa. Que é onde ela, a protagonista, trabalha. Eu amo o protagonista. Eu gosto da... Eu acho ela linda. Lindíssima. Esteticamente linda. Tem um outro antagonista ali. Tipo aquela que se torna gato. E luta com ela. Que acaba desperdiçando. Tem algum... É furado. O anime é uma peneira. O anime é uma peneira. Você pode criticar esse anime o quanto você quiser. Mas ele tem boas frases. Ele tem uma boa moral. Ele é estranho. O anime é extremamente bom e ruim ao mesmo tempo. É tipo uma zebra. É um anime zebra. Eu gosto por causa de tudo isso. Mas ele é fraco. É um anime fraco. É fraco e não é bom. Mas tem vários elementos que eu gosto. Então é um anime que é ruim e eu gosto. É o tipo de anime que é ruim e eu gosto. É parecido com um pouco com o Tsukihime. Que é ruim e eu gosto. Só que ele não chega a ser tão ruim. Embora eu goste mais do que seja ruim. Senão ele fica um pouco acima da média. Por causa dos elementos que eu gosto dele me engrandecem. Mas é um anime complicado. Esse anime é complicado. E não é essa de dropar não cara. Respeito o anime cara. Respeito o anime. Eles fizeram umas quebradas de ritmo. Um suspense interessante no anime. E o plano de fundo dele do plot geral. E os personagens. Tanto o antagonista principal. Quanto a protagonista principal. São muito legais. O cara que fala baixinho e tal. Ele tem uma voz mansa. Ele é muito legal. Eu adoro ele. E adoro a protagonista também. E ela é lindíssima. Esse design cara. Mata a pau cara. Adoro o design desse anime. Mas é isso. É complicado. Joran. Joran é complicado. Dragon Wee Okal. Eu amei Dragon Wee Okal. Eu amei esse aqui. O Letty buscando a casa dele. Eu adorei. O anime extremamente subestimado. Esse aqui é subestimado. O Vive é inflado. E esse aqui é subestimado. Esse anime é bom cara. Ele encaixa. Ele é de humor. Ele é leve. Ele é tranquilo. Ele é o melhor humor da temporada. Eu achei o melhor humor. Eu adorava ver ele. Melhor até do que o Zombieland Saga. O melhor humor vai pra esse aqui. Adorei Dragon Wee Okal. Adorei. O Letty é muito divertido. O The Area é muito legal. A história é muito interessante. E aí tem um plano de fundo e tal. Vai desenvolvendo. Desenvolve muito bem. O anime desenvolve muito bem. Assim. Muito bom. Gostei pra caramba. Rui pra caramba. Me divertia muito. O clima é muito bom. A abertura e a ending é divertida. É um bom anime cara. É um bom anime mesmo. Passa tempo. É passa tempo. Mas foi o melhor humor da temporada. Segundo a minha opinião. Subarashi. Shikikono. Eu vi um ou dois episódios. Eu achei o anime. Intragável. É bonito a estética. Mas é intragável. O fluxo do negócio. O fluxo de direção é intragável. Eu realmente fiquei retadíssimo. Retadíssimo. Não deu. Não deu. Não deu mesmo. Aí. Outro anime que é muito bom. Nossa. O de Itachi se matou a pau. Ele deixa a peteca cair no penúltimo episódio. E o desfecho de alguns arcos. De alguns conflitos é muito fraquinho. Mas. O panorama geral. O intrincamento da narrativa. O roteiro desse negócio é muito bom. O roteiro é muito bom. E o desfecho. O último episódio é foda. O último episódio de Itachi é foda. Ele é original. Não é? Ele é original. Melhor que vive. Bem melhor que vive. Bem melhor mesmo. O Odokawa é um puta personagem. E como eles tem o desfecho dele. É muito bom. Assim. Tem um mistério. Esse anime é mistério. O plot dele tá aqui na fuça. É mistério. E é muito. Muito. Muito interessante. Mesmo. O de Itachi é anime que te surpreende demais. Surpreende mesmo. Positivamente falando. E cada diálogo. Cada desenvolvimento de personagem. E a intrincabilidade causal do negócio. Matou a pau. Matou a pau. O de Itachi. Incrível. Então eles. O Milen Saga. Já são superiores a Vive. E tem um terceiro que também é superior. Que eu adorei. Godzilla. Godzilla pra mim. Pra mim. É uma opinião pessoal. Melhor anime da temporada. Sim. Isso aqui é uma mina de ouro. Godzilla é uma mina de ouro. Eu tenho que fazer vídeo dele. Esse aqui é o anime que tá falando isso do vídeo. Esse negócio é ouro puro. O conceito filosófico. O conceito de existência. O conceito físico desse negócio. Junto a condução do anime. A condução do anime é. Precisíssimo. É cirúrgica. É cirúrgico. O anime é cirúrgico. O anime tem uma condução. A abertura é linda. A abertura é lindíssima. A India também é muito boa. Mas esse anime é fenomenal. É fenomenal. A parte. Ele é hard sci-fi. Ele é hard sci-fi. Vive a low sci-fi. É um sci-fi tranquilinho. Isso aqui é pesado. Godzilla tem um conceito. É pesadíssimo. Ele é extremamente inteligente. O anime é conectado. Eu sei que tem o plot do lore dele. Que é os outros negócios de Godzilla. Que acabam afetando esse anime. E eu não conheço Godzilla a fundo. Deveria conhecer. Mas não conheço. Mas isso aqui é sci-fi de verdade. Isso aqui é anime de primeira. Godzilla foi muito bom. Ele é subestimado também. Mas ele é muito. Mas muito melhor que vive. Mas muito melhor que vive. A animação dá uma caída de vez em quando. Vacila o que é ali. Mas a condução. Os personagens. O mistério. A construção do cenário. Godzilla mata pau. O meu anime preferido da temporada é Godzilla. O Atax é o segundo colocado. Ou o terceiro. Junto com outros animes que eu amei também. Mata pau. Godzilla tá muito bom. Eu tenho que ver de novo pra fazer vídeo disso. Porque eu não consegui pegar. É complicado. É complicado. Que nem Karanokai. É complicado. Tem coisa que vai ao infinito além esse negócio. Godzilla tá muito bom. Então Godzilla primeirão. Amei isso aqui como melhor humor temporada. Drama com certeza. Fruit Basics eu nem vi. Odd Taxi. Prêmio de zebra da temporada. Incrível Odd Taxi. Incrível. Eu não terminei ainda. Mas vamos falar um pouco do que eu já vi. Mars Red. Uma dramaticidade. Sim. Fenomenal. Shadow House. Da hora. Pra caramba. Puta de um cenário. Megalobox. Funciona. Zombieland. Muito bom. Eden Zero. Interessante. É pra você ver o quanto anime foda a gente teve aqui. Tem umas meia boca né. Tipo Boruto. Shin. Xamã King e tal. Mas só até aqui. Vivem também. Vale a pena. 8. 86. O 86 é muito bom cara. O 86 é muito bom. Aí do lado de 86 tem esse aqui. Tem Sura. Que foi bonzinho também. E o Fumetsu Nanata. É que chuta o seu saco. E por tabela. O Jinaide. Que foi legalzinho. Tokyo Revenge. Que foi legalzinho. Boku no Hira. Que levou um pouco nas costas. Também foi legalzinho. Como no The Suga também foi legalzinho. Embora tenha uma decadência de animação. Fenomenal. E a história em geral. A personagem. E como ele lida com RPG. É muito bom. Deixa cair a peteca. Deixa cair a peteca. Tá valendo. E indo agora pro próximo. Dragon Quest. Puta que pariu. Dragon Quest foi foda. Ele já passou do anime anterior. Aí o arco da luta dele com o pai dele. Caraca do céu. Puta luta foda cara. A Dragon Quest matou a pau. O Shonen da temporada. O Shonen da temporada. Dragon Quest tá matando a pau. Assim. O arco que eles estão desenvolvendo. O Dai como o herói. Assim. Tá muito bom. Dragon Quest tá muito bom. Tá muito bom mesmo. É empolgante pra caramba. A evolução do pop. Cara do céu. O pop é muito foda cara. Tem o pop e a man também. Quando ela volta. O arco da man ali. Quando ela volta. Não é muito bom. Mas o pop cara. Pop e o Dai. Depois tem o Rin Keo. Também fazendo umas coisas legais. Mas cara do céu. Muito bom. Dai tá o melhor Shonen da temporada. Matando a pau. Adorei. Adorei esse arco dele. Esse arco que é pra além do outro anime. Muito bom mesmo. Então. Tem nem o que falar. E Back Harrow. Back Harrow eu não vi. Não posso falar não. Não conheço mesmo. Desconheço completamente. Tá longo isso aqui né. Perdão pessoas. Perdão. Bishonen Tan Teidan. Eu vi o primeiro episódio. Eu acho que é bom esse anime. Mas eu não consegui engolir ele. A estética dele me travou. O fluxo do anime não bateu. Não bateu mesmo. Mas eu não consegui manter. Ele é shaft. Ele é bom. Mas deve ser bom mesmo esse anime. Mas eu não consegui. Talvez preconceito da minha parte. Talvez. Foi mal. Deve ser preconceito da minha parte. Eu falhei como humano. Mas não deu. Me falhei mesmo. Poketo Monster infelizmente tá abandonado. Eu não tô vendo mais. Eu tenho que ver. Sempre foi legalzinho. Deve tá legalzinho ainda. Yakunara Mogikapimor. Bom Slice of Life. Bom Slice of Life. Foi gostoso de ver. Muito competente. Muito redondo. Um anime redondo mesmo. Valeu a pena. Foi divertidinho. Um anime mediano e bem redondo. O Dimon Adventure tá empurrando. Na verdade eu tô achando bem fraco. Perdeu tudo a ênfase dos conflitos. Ficou um anime muito morno. Tá morno. Tá estranho. Teve algum desfecho ali do chefão. Mas ainda tá morno. Sendo bem sincero. O Dimon tá uma porcariazinha. Mas tá legal né. De verdade. Não sei se Dimon é só isso mesmo. Mas eu não tô achando tão bom assim. Mas é. O animezinho eu acho nem bacana. Tá divertidinho. Mas foi mal se eu falei mal dele. De falar tão mal. Tá legalzinho. Bakuten. Eu vi o primeiro episódio. Eu dropei. Eu achei que é meio forçado. Sabia que não ia ser grande coisa. Já foi pra escanteio. Esse Kramer aqui. O Sayonara Watashi no Kramer. Falaram muito bem dele. Eu não vi. Eu vi o primeiro episódio. Achei animação horrível. E daí eu dropei. Pode ser preconceito meu. Pode ser bom. Pode ser bom. Acabei não vendo. Não sei se segura as pontas na trama. Então. Perdão. Paciência. Desculpa o anime. Talvez eu nunca te veja. Mas. Larguei você mesmo na mão. Tá mal aí. Detetive Kona. Esquece. Kingdon. Kingdon tá bom cara. Tô adorando o Kingdon. Ele só não é melhor que o Dragon Quest. Porque o Dragon Quest matou a pau naquele arco da luta do Dai. Mas Kingdon tá segurando as peteca também. Kingdon tá muito bom. Muito bom. A batalha ali da defesa. Eu tô fazendo a resenha dele né. Então. Muito tranquilo de fazer. Mas. Kingdon tá muito interessante. Tá bem legal. Logicamente. Tem umas coisas forçadas. Uma coisa que eu não gosto de Kingdon. Mas é um bom shunen. É um bom shunen histórico. E militar. As estratégias tão bacanas. Então. Kingdon tá bacana. Blue Reflection Ray. Eu dropei no segundo episódio. Achei bem fraquinho. Bem tosquinho. Setswitz. Ou Setswitz. Eu não sei pronuncia o nome dele. É difícil. The Roman Fighter. Setswitz. Isso é zebra cara. Isso é zebra. Eu gostei. Isso aqui é anime de boxe. Ao contrário de Megalobox. Isso aqui é anime de boxe. Não é verdade de luta em geral. Mas boxe em foco. Em loco né. Isso aqui é bacana. Eu sendo bem sincero. Bom anime. Bom anime. Passa tempo. Funciona. A motivação do personagem funciona. As lutas funcionam. Isso é anime de boxe. É um bom. Sem nem divertidinho. É mediano. Passa o tempo. Não é dropável. Nem lascando. Setswitz. 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 Sei lá pra não ser essa porra véi. Bacana. Vale a pena. Vejam. Quem quiser um bom anime de boxe de esporte. Bacana. Mesmo as táticas. As estratégias. Os golpes. O entendimento do corpo. Legal. Legal mesmo. Michael Chan. Tô acompanhando. Tô não ser... Já saiu o 6? Não. O 6 ainda não saiu. E até o 5. Esse anime é lindo cara. Esse anime é lindo. Tá ótimo. Ótimo anime. Ótimo anime mesmo. Vale a pena. Ele é mensal. Então é fácil de acompanhar. Ótimo anime. Muito bom. Você entende a rotina do Maiko. É um anime gourmet. É um anime gourmet. É gastronômico. Mas é muito legal mesmo. Recomendadíssimo. Esteticamente. É um slice of life adorável. Adorar. Pairaramuru. Eu não vi. Não posso falar. Acho que eu dropei já pela premissa já. Preconceito. Preconceito. Pode ser bom. Pode ser que seja. Não tô vendo. Eu não tô acompanhando. Não sei. Card for Art. Não dá pra ver. Essas animes de card. Eu quase não vejo. Isso aqui deve ser continuação. Então esquece. Não é continuação. Não é continuação não. Mas eu não vejo. Batão. Isso aqui não vejo. E o que Yuna eu queria ver. Eu não vi. Não achei fan super. Eu tenho que baixar isso aqui em inglês. Eu quero ver isso aqui. Tenho que baixar. Isso aqui perdão. Perdão. Não vi. Tem que ver. E o Gui eu esquece. Isso aqui é os Kodomo. Os Kodomo eu não tô vendo. Thunderbolt. Não conheço. Isso é filme? Foi anime. Isso aqui é chinês. Isso aqui é anime chinês. Deve ser anime chinês. Eu não vi. Foi mal. Não conheço. Não manjo. Deve ser a terceira temporada. Pior ainda. Não manjo. Não manjo. Isso aqui é tudo Kodomo. Point. Tem uma estética bonita esse anime. É bonitinho. Mas não manjo. Não vi também. Não baixei. É short farm. Andamento. Não sei. Não conheço. Não vi. Não sei. Até na plana. Não. 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 Doraemon. Não. É um clássico. Mas não. Não. Fujig. Não. 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 Tudo isso aqui é não. Então esses animes da linha final aqui do short é não. Nem vale a pena ficar focando neles. São tudo Kodomo. O vídeo já tá longo demais. Então é tudo animes que pode ter muitos animes interessantes aqui. Animes de entretenimento muito interessantes. Que eu desconheço. E eu sou completamente ignorante sobre a existência. Existência eu tô vendo aqui. Mas eu sou ignorante sobre a qualidade. Então não. Não sei. E acho que a maioria de vocês também que tá vendo isso. Se alguém que tá vendo isso também nunca viu. Então é anime mais pra sessão infantil da TV. Tem muito anime que é infantil mas é genial. E infelizmente esse aqui mesmo parece interessante. É bem longo. Tá né? Pesou de 34 já. Mas eu não conheço. Tem Sazai-san que é lendário também. Mas são animes que não caem na minha... Sei lá. No lastro de que eu me entretenho. No lastro de apego. Então essa temporada voltando. Ótimos animes. Maiko-chan ótimo. Sete vistos muito bom. Kingdom ótimo também. Faquejo um pouco mais muito bom. Digimon mais ou menos. Pokémon deve estar mais ou menos. E o Naga... Yukunara... Yakunara. Mug Cup. Muito interessante. Fly. Ótimo pra caramba. Gostei muito de Fly. Godzilla. Eu sei que todo mundo vai menosprezar. Mas eu virei fanboy. Entre aspas de Godzilla. Amei Godzilla. Tem que fazer vídeo sobre o negócio. Amei o conceito do negócio. Amei a resolução do negócio. Amei o desenvolvimento do negócio. Odd Taxi. Perfeito também. Muito bom. Deixa a peteca cair em alguns momentos. Mas em geral a estrutura está muito bom. Ótimo original. Dragon. E o local. Puta anime também. Não tem nem o que falar. Joran. Contraditório. Mas vale também. SSSS. Muito interessante. Super Cub. Ótimo anime. Não tem nem o que reclamar. Shadow House. Adorei. Mars Red. Gostei bastante. Megalobox. Deixou a peteca cair. Mas tudo bem. Funciona. Eden Zero. Funciona. Bacaninha. Zubilei Saga. Muito bom. Com certeza. Fruit Basque está muito bom. Não ouvi. Mas está muito bom. Naruto. Shaman King. Ok. Vamos ver. Vivi. Vivi. Eu não quero ser hater contra Vivi. Mas infelizmente eu não consigo gostar de Vivi. Eu acho um anime mediano mesmo. E só isso. Nassun Tazai. Está fora da franquia. Por causa dos Legenders. Então não sei. H6. Ótimo anime. Muito bom mesmo. Tensura. Bacana mesmo. Muito bacana. Um ótimo humor. Só perde para Zumbi Lens Saga. E o do dragão. Que eu adorei o do dragão. Então vou ficar fanboy do dragão. Esquece. Dragão para mim foi o melhor. Mas Tensura Nick. Foi muito bom. E o Zumbi Lens Saga também. Ótimo anime. Taco Revengers. Um draminha legal. Fumetsu. Muito bom. Mas eu tenho vários poréns nesse anime. Mas ele me encanta mesmo. Eu tenho vários poréns. O Saga de One Piece. Bacana. Da hora. Ainda não lembrei o nome da temporada. Que tá vigente. E não lembro mesmo. E G9. Ok. G9. Ok. Como desse lugar. Infelizmente. A produção não segurou. A peteca. Tá uma porcaria. Mas a aranha segura as pontas. Hige Wosoro. Mediano também. E Boku no Hero Academy. Mediano. Então é isso. Pessoas. Que esse vídeo ficou gigante. Gigante. Sinto muito. Quem viu até aqui. Sinto muito. Perdão mesmo. Tá ficando pior. Acho né. Mas é que essa temporada eu vi muito anime. Eu amei os animes. Eu acabei falando muito sobre os animes. É. Foi isso. E é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por quem me acompanhou até aqui. Comentem se quiser comentar. Sei que são meia dúzia de pessoas que vêm. Mas. Obrigado mesmo. E é isso aí. Até a próxima temporada. Que parece ter bons animes também. Parece que vai ser bom em sci-fi. Na próxima temporada tem sci-fis legais. E seguindo em frente. Falou pessoa. Agradecido mesmo. E até mais.